Na BR-116, algumas rochas se desprenderam e caíram na rodovia. Foi no trecho conhecido como Serra do Onça, entre o município de Engenheiro Caldas e a entrada para Tarumirim. Não houve registro de acidentes, mas a Polícia Rodoviária Federal pede atenção aos condutores que passarem por esse trecho da BR-116.